Ah, então Peter, me fala, como que é seu Homem-Aranha? É, normal, não tão normal, né, ter que salvar os mundos, essas coisas, mas até é normal. Ah, tá bom, então vamos andar. Trouxe os pães aí? É, Peter, claro, você não viu comprando? Ah, você é muito tolo, né? Ah, tia, me desculpa, né? Ai, Peter do céu. Hã? O que foi isso? O que foi isso, tia? É, Peter, olha para lá. Hã? Ah, mas não tem nada ali. Olá, Peter. Parker, não é você o famoso Aranha da cidade? Hã? Peraí, tia, socorre. Tá bom, Peter, vou correr, tchau. Toma cuidado. Como você sabe quem eu sou? Ah, Peter, bem fácil. Ai, Peter. Vai, bota sua roupa de aranhazinha, que eu tenho que acabar logo com você, né? Vamos. Quem é você? Eu sou o Aranha Reverso. Vai, toma. Ai, minha cara. Ai, ai, minha cara de teia. Ai. Ai, caramba, como que ele sabe que eu sou eu? Eu tenho que trocar minha roupa. Ai, eu vou trocar aqui. Ai, caramba. Vai, 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 troca. Pronto. Caraca, que estranho. Eu não estou mais usando a Karen. É, porque deixa eu... Vou deixar um pouquinho a Karen desligada. Eu não vou mais conversar com a Karen, eu não sei. Ai, já sei. Vou subir aqui. Olha ele. Vou lá, vou lá. Calma aí, deixa eu vir. Tem que ir de fininho, de fininho. Ô, seu mostrinho. Ai, ai, ai. Ai, minha cara. Ai, cara. Olá, Homem-Aranha. Ou vamos dizer, Peter Parker. Como você sabe o meu nome? Eu sou você, Peter. Como você e eu, hã? Você sou um cara fantasiado que nem tem poder. Cara, você é um ruim mesmo. Ruim? Você tem certeza que eu sou ruim? Eu tenho, cara. Você, eu sou um cara fantasiado, velho. No dia que você se machucar, eu só quero ver. Você acha que eu não tenho seus poderes? Ai, tem muito... Ai, caraca. Peter, Peter, Peter. Você não é ninguém, cara. A gente não é ninguém. Como assim? Eu não tô te entendendo. Eu sou o Aranha Reverso. Você voa? Ah, mano, já chega, velho. Já vi um cara odiar asas pra minha cidade que... Ai, mano. Eu sou o Aranha Reverso. No meu mundo a gente faz coisas más. No seu mundo você faz coisas boas. Se você é tão bom, para de voar. Vê que luta a mão em mão. Você tem certeza? Tenho. Peraí, cadê ele? Você agora só tá aqui por trás, hein? Vem. Você não vai conseguir. Ah, eu esqueci que ele tem os meus poderes. É claro. Eu sou o Aranha Reverso. Você queria o quê? Que eu não tivesse? Ah! Ai, seu garoto enxerido. Ai, você. Ai. Quer saber? Eu já tô desistindo. Você sabe meu nome? Claro, né? Já que você disse que você é o Aranha Reverso. Você se chama Pete também? Peter. Ah, você acertou, garoto. Só que no meu mundo não é Peter. É Pete. Que nem você falou. Nossa, sério. Não, o seu nome é tão ruim. É ruim? Mas isso é ruim? Ai! Ai, caramba. Ai, não, 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 não. Apaga. Ai, caramba. Nossa, eu tenho que apagar esse fogo rápido. Antes que queime tudo. Caraca. Apaga, 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 apaga. Caraca, velho. Eu tenho que apagar, apaga. Apaga, 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 apaga. Ai, mano, 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 mano. Caraca. Caraca na casa das pessoas. Ai, mano do céu. Ai, eu não sabia que eu ia fazer tanto prejuízo assim. Só lutando contra um carinha. Mano. Ai, agora já era a minha reputação. Nunca aconteceu isso. No plano desde o início. Eu só queria que você destruísse alguma coisa. Agora todos vão achar. Ainda mais ser o patrão. Ai, verdade, o meu patrão. É? Você trabalha como fotógrafo? E agora? Sua reputação está acabada por causa disso. Tia, tia, tia. Tia, Peter, o que que houve? Eu vi você lá desmaiado, eu vim te pegar. Ai, foi o cara, o aranha reverso. Ai, Peter, eu sempre te, eu te falei desde o ano novo. Ai, que eu ficava muito preocupada. Até que eu descobri que você era o Homem-Aranha. Ai, foi mal, tia. Mas, calma. Oh, oh. Ah, não. Não, 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 não. Ai, não, não. O que, Peter? Fala. O cara do jornal que eu trabalho, sabe? Sei, sei. Então, ele vai ficar muito bolado com o Homem-Aranha. Que sou eu. E eu só tiro foto do Homem-Aranha. Ele sempre fala. Só tira a foto do Homem-Aranha. E eu tiro. E se ele odiar o Homem-Aranha? Ele vai me odiar. E eu vou ser expulso e eu não vou ter mais emprego. E eu não quero que ele odeie o Homem-Aranha. Ai, Peter. Ai, eu tenho que ir correndo. Eu tenho. Peter, mas não faz tempo que você não vai mais lá? Ai, é verdade isso aqui, né? Ah, mas dane-se. Eu vou falar que eu tava viajando. Viajando, é na férias. Então, dane-se mesmo. Eu tô indo, tá, tia? Tá, vai, Peter. Ai, meu Deus. Caramba, caramba. O James vai ficar muito, mas muito bravo comigo mesmo. Ai, cara. Eu tenho que ir correndo pra lá. Ai, cara.